O que é que a vida vai nos dar um prêmio de consolação? Conseguimos andar descalço nesse chão Sem nem perguntar Nos colocou pra caminhar Sem direção Sem nenhuma instrução Então eu afundo Dentro do meu próprio mundo E eu me afogo Porque eu não sei nadar A vida só me ensinou a caminhar Pela superfície desse mar E eu não vou a fundo Das pessoas que eu vou gostar Porque elas têm medo de se apaixonar E eu não tenho medo de descobrir o que é amar Encontro espelhos em todo lugar O que será que a vida quer me contar Se vou ou não Me machucar Se vou ou não Me encontrar Mas enquanto a espera não terminar Eu afogo Dentro do meu próprio mundo Eu me afogo Eu me afogo Porque eu não sei nadar A vida só me ensinou a caminhar Pela superfície desse mar E eu não vou a fundo Das pessoas que eu vou gostar Porque elas têm medo de se apaixonar Porque elas têm medo de se apaixonar Porque elas têm medo de se apaixonar E eu não tenho medo de descobrir o que é amar E eu não tenho medo de se apaixonar Porque elas têm medo de se apaixonar E eu não tenho medo de se apaixonar